Bom pessoal, essa daqui é uma RX 480, modelo da MSI, gaming, 4GB, e eu vou abrir a caixa pra mostrar pra vocês. Então tá aqui a frente, na lateral tem o modelo, aqui a parte de trás também tem algumas informações, a especificação do modelo, memória 256 bits, 4GB DDR5, as saídas, duas DisplayPort, duas HDMI, uma DVI, e outras informações sobre a placa. Então, vamos lá. Tem a logomarca aqui em alto relevo, aqui dentro, vamos ver o que vem aqui. Tem aqui um CD, e um encarte, um manual rápido, em vários idiomas, explicação de como é feita a instalação e tudo mais. Só isso que vem aqui dentro. Agora aqui tem uma proteção, uma mensagem de agradecimento da MSI e o site pra fazer o registro do produto. E aqui a placa em si. Aqui a parte de cima dela, totalmente fechada. Tem algumas ranhuras aqui. algumas aberturas só. Uma placa realmente muito bonita. Muito bem acabada. Vamos remover isso aqui. Um conector de 8 pinos de energia. Aqui nós temos as saídas, DVI, duas DisplayPort e duas HDMI. E é isso aí. Não tem mais nada dentro da caixa. A placa realmente tem uma aparência muito bonita e bastante robusta. E nos próximos vídeos eu vou colocar alguns testes dela. A placa não é minha, então vai ficar pouco tempo, mas vai ser o suficiente pra fazer bastante teste. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.